Caros amigos, ao que tudo indica, a rescisão de contrato do Tiago Neves oferece outros horizontes para o Grêmio. Esta economia de 350 mil mensais, prestes a dobrar, é uma economia que representa bastante, claro, que representa muito. Foi uma boa rescisão de contrato, uma ótima medida tomada pela direção, era preciso porque a torcida não estava aguentando. Mas é preciso fazer muito mais, muito mais. Vamos falar sobre este e outros assuntos aqui no nosso canal, mas antes eu preciso contar com o seu like. Eu preciso contar com a sua inscrição, preciso contar com o seu comentário, preciso contar que você compartilhe o canal com os seus amigos, que você venha para cá. Preciso contar com a sua participação direta. Eu sou o Darcy Filho e gostaria de dizer para você o seguinte. A saída do Tiago Neves, esta rescisão de contrato, ela oferece inúmeras alternativas para o Grêmio resolver muitos outros problemas. O Grêmio tinha dinheiro para fazer negócios, claro que tinha, fez bons negócios, vendeu bons jogadores. E segundo a direção, fez vendas melhores do que a maioria daquelas já realizadas na história do clube. Portanto, a direção do Grêmio soube negociar muito bem e soube fazer dinheiro com o que tinha. É só uma questão agora de pagar as dívidas, como a própria direção diz, e de ajustar as futuras negociações. Com a saída do Tiago Neves, está fazendo uma correção de rumo. Pode colocar este dinheiro do Tiago Neves num outro caminho, numa outra direção, para outros atletas. Porque, olha, ele custava aí 350 mil por mês, prestes a ir para 600, isso tinha que estar no orçamento. Senão, não poderia ter este contrato inicial. Então, estes valores podem ser canalizados para novos rumos no departamento de futebol do Grêmio. Por exemplo, reformar o contrato do Ferreirinha, fazer uma proposta para o menino que é cria da casa, que é da casa, que gosta do Grêmio, que é um bom jogador. Esqueçam o empresário. O empresário cuida da vida do menino, não é da vida do Grêmio. Quem tem que cuidar da vida do Grêmio são os dirigentes do Grêmio. Então, eles é que têm que dar o encaminhamento correto para a solução de problemas e não permitir que o Renato faça o que fez com o Tiago Neves. Então, renovem o contrato com o Ferreirinha, larguem as vaidades, os orgulhos, larguem estas questões bobas que não fazem a vida de ninguém e ofereçam ao Grêmio a contratação, a recontratação de um menino que é prata da casa e está louco para jogar, ele é titular desse time do Grêmio, com um pé nas costas. Pode o Grêmio também, com mais da metade desse dinheiro, que economiza com o Tiago Neves, contratar um outro atacante? Vá atrás de um atacante, não, é caro demais. A mercadoria, vou denominar assim, a mercadoria, o atleta, é de outro. E quem dá o preço do seu produto é o outro, não é o clube. O clube diz, olha, eu compro ou não compro. Agora não tem que dizer se é caro ou não é caro, porque isto não é atividade do comprador. Quem valoriza a sua mercadoria, o seu produto, é o dono. E ele diz, olha, o meu produto vale tanto. Para você não compete dizer que é caro ou não. Para você compete dizer eu tenho ou não tenho condições de negociar. É muito simples. Então agora, só com o Tiago Neves, o Grêmio pode resolver dois problemas. Dois problemas. Renova com o Ferreirinho. Renova com o Ferreirinho. Está aqui, está em forma, está treinando. Esse renova hoje e joga amanhã. Esse não precisa fazer pré-temporada. Esse não precisa fazer trabalho especial. Não precisa ir para o departamento médico. Não precisa ir para o departamento médico. Se vai direto para o campo, está à disposição. Renova com o Ferreirinho. E a outra questão, vai atrás de um outro jogador. Procura. Tem como o Internacional trouxe dois atacantes. Foi no mercado externo, foi aqui na Argentina. Vá à Argentina, vá ao Peru, vá onde quiser. Traga dois atacantes, traga um atacante. Tem condições de fazer. Estas contratações só não faz quem não quer ou quem trata com descaso, como o Grêmio tratou com descaso a contratação do Tiago Neves. Trouxe um ex-atleta para ser integrado ao seu grupo de trabalho e o resultado está aí. Portanto, não há o que discutir. O Grêmio precisa agir e agir imediatamente. Não pode perder mais tempo. O Grêmio está com a mesma pontuação do primeiro enquadrado no Z4, na zona do rebaixamento. Sem Tiago Neves, o Grêmio pode contratar. Claro que pode. Um abraço.